Música Olá, o brasileiro quer conhecer melhor o Brasil. Os destinos turísticos nacionais superam os internacionais na preferência de quem pretende viajar até julho deste ano. Foi o que mostrou uma pesquisa do Ministério do Turismo feita agora em janeiro. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com José Francisco Salles Lopes, diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Como sempre, é um prazer estar aqui para conversar sobre o turismo, que é uma economia muito importante para o país. Bom, das pessoas ouvidas, quase 70% disseram que pretendem viajar pelo Brasil. O que significa esse número? Significa dizer que o turismo doméstico é a principal força econômica do turismo como um todo. E esses 70% se desdobram em muito mais na medida em que eles fazem, em média, duas a três viagens por ano. E o turismo doméstico representa cerca de 85% a 90% do faturamento do turismo brasileiro durante o ano inteiro. Bom, quais são os principais destinos, os destinos favoritos? O destino favorito mostrado é Nordeste. Os nove estados do Nordeste têm preferência. O Sudeste vem a seguir porque o Rio de Janeiro é uma força extremamente importante. Depois vem o Sul e, em menor porte, Centro-Oeste e Norte do país. E o resultado desse último levantamento foi uma surpresa para vocês? Não. Ele reflete a realidade do turismo brasileiro. O brasileiro gosta de viajar, viaja mesmo. Alguns se programam, outros decidem na última hora. Mas o brasileiro viaja turisticamente. Agora, por que é que tem época que sai mais barato viajar para o exterior do que para o Nordeste, por exemplo? Olha, é só uma questão de estações. Porque quem sabe comprar, quem compra bem, quem compra com programação, acaba tendo preços bastante razoáveis. É preciso que nós, brasileiros, nos acostumemos a negociar. A negociação com, no máximo, três meses da viagem tem efeitos econômicos bastante positivos. E o brasileiro pode continuar a viajar bem o ano inteiro pelo Brasil. O que é melhor para a gente, incentivar, incrementar o turismo doméstico ou atrair estrangeiros para cá? Porque, afinal de contas, vai entrar dólar também. Isso é bom para a economia, né? Olha, todos os dois são extremamente importantes. Todos os dois têm todos os seus aspectos positivos e economicamente fortes. Agora, é inegável que o brasileiro tem que ser trabalhado, porque ele viaja mesmo e tem reflexo na economia. Sem nunca nos esquecermos, trazer estrangeiros é muito importante, porque dá qualidade, que demonstra a qualidade do turismo brasileiro para o mundo. E melhora a nossa imagem lá fora, né? Claro que melhora a nossa imagem. E ela vem melhorando ao longo do tempo. Evidentemente, há épocas em que, como agora, as crises econômicas trazem os seus efeitos. Mas isto não é importante. O importante é que ela esteja bem e isto vai caminhando para estar sempre bem. Bom, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que vocês fazem, né? Sondagem sobre a intenção de viagem do brasileiro. Qual é o objetivo desse acompanhamento? O objetivo, primeiro, é nos permitir trabalhar dentro das políticas públicas que temos no turismo. Segundo, e mais importante, orientar os empresários, porque os empresários, consultando, sabem como e onde trabalhar e para como direcionar os brasileiros. E também para o consumidor, que examinando a pesquisa, pode trabalhar um preço bastante razoável. Como é que é feita essa pesquisa? Qual é a frequência? Quem são as pessoas ouvidas, né? Olha, nós ouvimos mensalmente duas mil famílias brasileiras pelo telefone. E ela é feita em sete regiões metropolitanas que respondem por 72% do fluxo turístico brasileiro, dos brasileiros que viajam. Então, ela é bastante expressiva e nos mostra realmente qual é o caminho que os brasileiros vão tomar em termos de turismo. E quais têm sido os resultados, os últimos resultados, né? Como é que está esse acompanhamento? Não, o acompanhamento tem mostrado de forma bastante expressiva. Primeiro, o brasileiro viaja. Agora, há uma parcela dos brasileiros, principalmente aqueles que ganham até oito salários mínimos, que ainda não aprenderam a se programar. E aprender a se programar é muito importante, porque faz uma diferença bastante grande nos preços finais das viagens. Bom, o meio de transporte principal aí escolhido pelos viajantes brasileiros é o avião? Sim, 50%. E quando a gente trabalha com o grupo que ganha mais, então vai, por exemplo, os de oito a quinze é sessenta, e os que ganham mais de quinze é oitenta por cento, que preferem o avião. Quem viaja mais de carro e de ônibus, de carreira, são os brasileiros que ganham abaixo de oito salários mínimos. Mas viajam, né? Viajam, isso é importante. E não estão aí dentro dessa programação, mas quando eles decidem, decidem em cima da hora, viajam. Viajam, mas para perto, né? Quando se faz o balanço, a gente vê o seguinte, 50% das viagens de brasileiros são para os seus próprios estados. Bom, o que mais chamou a atenção nessa sondagem aí feita no mês de janeiro? Ela tem demonstrado, assim, ser bastante expressiva no ponto de vista de como é que o brasileiro faz para viajar. E isso é muito importante para nós todos, porque nós temos os destinos, sabemos quais os destinos preferidos e sabemos quais os destinos que não estão sendo muito utilizados. E vamos trabalhar em marketing para que esses destinos também subam. Isso significa dizer o seguinte, vamos crescer em termos de turismo doméstico. Bom, o senhor falou em crescimento, né? O que o turismo representa hoje para a nossa economia? Olha, do ponto de vista da oferta, 3,7% do PIB. Se a gente traduzir isso, por exemplo, para o ano de 2012, significa, primeiro, que o turismo faturou 250 bilhões de reais. E que desse 50%, esse 3,7%, que é a contribuição por PIB, é cerca de 103,6 bilhões de reais. É uma quantia bastante expressiva. E o turismo está bem situado dentro das economias que contribuem para o PIB brasileiro. Sem falar também que contribui para reduzir a desigualdade regional, né? Já que transfere aí a renda do Sudeste, né? Que é a região mais rica, né? Para o Nordeste, por exemplo, né? Isso é importante. Por exemplo, a gente sabe o seguinte, para cada nordestino que viaja para o Sudeste, 2,2 viajam, do Sudeste viajam para o Nordeste. Em termos de gastos para cada real que o nordestino gasta no Sudeste, o do Sudeste gasta 3 reais no Nordeste. Ou seja, é um instrumento muito forte de distribuição da renda. E, por consequência, para os empregos também. Bom, que tipo de políticas o Ministério do Turismo tem para poder estimular esse setor aqui no Brasil, fazer com que as pessoas viajem mais? Olha, na verdade, tem vários trabalhos sendo feitos. Pessoal de mais idade que tem facilidade de viajar o ano inteiro. E isso é bom para os preços, porque pegam também as baixas estações. Os jovens, as famílias e os segmentos, porque a gente, por exemplo, que prefere sol e praia, outros que preferem cultura, outros que preferem história. Então, o Ministério trabalha com força todos esses segmentos, porque há público para todo o Brasil e todos os seus destinos. E o Brasil é muito rico, né? Ah, o Brasil é muito rico. E os destinos brasileiros vão sempre se acrescentando. E há uma novidade, não se trabalha mais municípios isolados. Trabalha-se roteiros, para que alguém, por exemplo, que visite uma capital ou um destino turístico mais conhecido, também faça as suas informações pelos seus entornos. O brasileiro está gastando mais nas viagens, né? Vocês têm observado isso ao longo dos anos? Sim, está crescendo bastante, né? Então, na pesquisa, por exemplo, que nós fizemos em 2007, a média dava em torno de R$ 900. Hoje, nós já estamos nos aproximando de R$ 1.200 por viagem. Isso pode ser reflexo das condições econômicas do Brasil, né? Que melhoraram? Sim, condições econômicas, crescimento da classe C, crescimento do emprego, né? Facilidade do pagamento das viagens. Hoje, se faz uma viagem e se paga em 10, 12 vezes, sem haver acréscimo do preço. Quer dizer, se a pessoa se programa, ela pode pagar com antecedência e na época da viagem, ela não está devendo mais nada, né? E pode até pagar depois da viagem. Quer dizer, isso é um programa de planejamento de cada um, né? Há como escolher. Então, a viagem, não precisa se preocupar. Se se souber programar, viaja bem, barato e paga de forma bastante razoável. Bom, se os brasileiros estão viajando mais, do outro lado, né? As cidades turísticas, elas estão mais bem preparadas para receber esse pessoal, esse público? Vão se preparando paulatinamente. E isso é algo sensivelmente notado nas pesquisas que a gente faz e que diz que há uma boa recepção. Porque as pesquisas nos mostram se estamos melhorando, se estamos nos mantendo ou se estamos melhorando. E elas mostram que estamos nos melhorando e bastante. Bom, o Brasil está se preparando para grandes eventos. A gente tem esse ano a Copa das Confederações, né? Tem a Copa do Mundo. Qual é a expectativa? Olha, a Copa das Confederações, ela vai ter público do exterior. Mas ela é uma Copa que vai movimentar muito o turismo doméstico. Até as primeiras prévias de venda mostram os brasileiros comprando bastante ingresso dos jogos. Agora, a Copa do Mundo é diferente. Na Copa do Mundo, nós vamos esperando aí 600 mil turistas estrangeiros, mais uma movimentação de viagem de 3 milhões de brasileiros. Quer dizer, é uma força expressiva em termos de números. Agora, a força mais expressiva da Copa do Mundo não é quem vem, é a imagem que vamos deixar. Vamos dizer o seguinte, nós vamos ficar entre 45 a 60 dias na mídia do mundo inteiro. São bilhões de pessoas que nos virão. E quanto mais preparados tivermos, melhores resultados futuros para o turismo brasileiro. Então, é uma grande oportunidade para a gente, né? Há uma enorme oportunidade. E é isso que nós temos que notar. Mais do que os que virão e que serão muitos, será a imagem e o resultado futuro para o turismo brasileiro. Então, as perspectivas são boas, são positivas. São muito positivas. E podem ser excepcionais na medida em que nos prepararmos para receber. Receber bem e aí trabalhar para o futuro. Porque não podemos parar no dia que a Copa acabar. Tá certo. Olha só. Muitos turistas reclamam a respeito do preço dos hotéis, que às vezes é abusivo, né? A gente sabe que o mercado é livre. Mas como é que o Ministério do Turismo lida com essa situação? Vocês interagem, conversam com o empresariado? Como é que é isso? Olha, isso tem alguma coisa de ficção. Porque os empresários, principalmente aqueles que respondem pela estrutura maior da hotelaria brasileira, têm conversado conosco. E, por exemplo, para a Copa, que as pessoas se assustam, os hotéis já têm preços fixados com as operadoras de turismo. A grande maioria dos hotéis que vão ser utilizados já têm preços fixados e que não têm nada de abusivo. E é uma questão do seguinte. Não vai faltar hotel na Copa. Muito pelo contrário. Vai sobrar alguma coisa. Então, se o brasileiro e o estrangeiro souberem negociar, vão vir e ter um preço bastante razoável da hotelaria. E isto é algo que está acertado entre o Ministério do Turismo e as grandes estruturas que comandam a hotelaria brasileira. O Ministério do Turismo oferece algum tipo de serviço para orientar o turista nesse sentido? Sim, o Ministério do Turismo tem toda no seu site, www.turismo.gov.br, tem lá uma parte do site que informa isso, informa sobre hotéis, informa sobre tudo que é necessário. Quer dizer, nós estamos nos preparando e estaremos sempre preparados para que o turista, seja brasileiro ou seja estrangeiro, consiga viajar com tranquilidade. Está certo. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês, porque é importante que o brasileiro e mesmo os estrangeiros conheçam realmente a estrutura brasileira e como viajar pelo Brasil. Está certo. Mais uma vez, obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo NBR Entrevista. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E para ver a TV do Governo Federal.